Turma da vida ganha aí ó, é rapaz hein, você tá doido Aí tá com a vida ganha essa turma aí, cada ônibus esse aí custou 200 pau Puxando um carro de mais 30, 40 contas atrás Semana passada eu vi nessa mesma estradinha aqui Mas mais de 40, mais de 40, um atrás do outro assim a fila, puxando a fila Você tá doido Welcome to Maine Que bagunça meu O que vocês fizeram aí bicho? Puxando Fala meu povo! Como é que vocês estão? Viemos ali em Lebanon Tamo indo pra Lowell Lowell E fazer uma carguinha aqui e lá pra Nova Escócia Depois voltar pra Massachusetts E aí amanhã só Deus sabe Amanhã não né, amanhã nós volta pra cá E aí vai pra algum lugar Hoje é terça Provavelmente a gente chega lá hoje Descarrega amanhã cedo Chega aqui à noite Aí vai descarregar só na sexta de manhã pra subir de volta pra algum lugar Não sei Vamos ver, vamos ver o que dá Bom demais Bom mesmo é se desse pra entregar lá hoje ainda Mas não vai dar não É... quanto tem de milha hoje aqui? 632 milha Sem chances meu Capaz nem dá pra chegar lá hoje 10... 11... 12... 12... É... talvez dê pra chegar lá hoje e dormir no cliente Se não demorar muito pra carregar Se demorar pra carregar já é Se chegar ali e os caras já meterem pra dentro Aí tá... tá beleza Mas é isso aí Bom demais Bom demais da conta Porque amanhã a gente vai descarregar e carregar no mesmo lugar Então vai tá... Filé do boi É só encostar lá Os caras já arrancam pra fora E mete a carga A nova pra dentro E nós já pinica embora Acelerar Acelerar no talo mesmo Fazer as turbinas subir Temos uma novidade aqui Meu Mandaram nós passar dentro do raio-x O que aconteceu? O cara saiu dali e voltou? O cara saiu dali e voltou? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou dar um salve lá de dentro. Resumindo. Tem que Passar a 10 km por hora O cara falou, ó Você tem que atingir 10 km por hora Antes de você passar embaixo do Embaixo do raio X lá Do negócio branco Aí você olha uma retrovidura ali Vai ter um farol vermelho Se tiver tudo certo eu vou Virar ele verde E aí você pode ir embora Sim senhor, senhor Tudo certo Tudo certo Ele perguntou o que eu tava levando Então Tem buenas, meu Vamos dar o 900 aí Isso aí mesmo é a ideia, gordinho Vamos meter uma pizza Uma pizza e a lata de refrigerante E já era Até já Chegando Chegando Rapaz Dentro de cidade É dureza Esse caminhão Esse caminhão desse tamanho Vamos ver se tá aberto o portão ali Senão nós vamos ter que ver o que vai fazer Parece que tem uma padaria brasileira nessa rua aqui Ia ver ela aí né Que aí eu tomava café aí amanhã O portão tá aberto, o portão tá fechado, o portão tá aberto, fechado, tá aberto Tá meio aberto, meio fechado, tá meio aberto, meio fechado Vou parar aqui na rua E vou lá perguntar se pode dormir aí à noite Não posso deixar a garagem do prédio aqui né No parking Temporário police order No parking, no parking, no parking Vamos lá ver Se pode Se os caras me deixam parar ali à noite Tchau 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 Bom Não tinha ninguém Ninguém falou nada Eu meio que abri o portão ali Alguém bateu ali e arrancou um dos portões fora São dois portões Aí tinha só um assim Aí eu empurrei de volta Só pra entrar Vou lá Vou voltar aí no lugar E Se alguém vier aí Mandando isso aí A gente dá um jeito Se não Passamos a noite aqui Já vamos descarregar aqui Carregar de novo E voltar pro mesmo lugar Que nós carregamos Então Já viu Até mais Música Saindo daqui São Onze horas Chegar na fronteira Às Quatro Mais três horas e meia Até o cliente A gente dorme lá Descarrega amanhã cedo E aí só Deus sabe O que vai acontecer Amanhã Música É É aqui que a mágica acontece Música 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 Música